E o presidente do Conselho de Administração do Hospital da Praia garante que o aparelho de tomografia axial computarizada está a funcionar em pleno e que a lista de espera é de apenas 15 dias. Amadueno Cabral assegura também que nesse hospital houve uma melhoria de mais de 30% na produtividade dos serviços. Exemplifica com a Central de Consultas, que segundo diz, agora duplicou o número de pessoas atendidas diariamente. Depois dos vários meses de sobressalto devido à Covid-19 em que se priorizou as atividades emergenciais ligadas a este vírus, o hospital Dr. Agostinho Neto na Praia já retomou o ritmo normal e até melhorou o seu nível de produtividade, garante o presidente do Conselho de Administração desse hospital. A partir do mês de fevereiro, com a implementação do plano de reforço a melhoria de capacidade de resposta, nós tivemos um incremento de mais de 30% a nível de produção. Neste momento, só para vos dizer que, sobretudo na Central de Consultas, nós antes tínhamos uma demanda de 200 pessoas por dia e neste momento estamos a atender mais de 500 pessoas por dia. Ou seja, um incremento, mais do que o dobro daquilo que era a resposta do hospital. E Madueno Cabral garante que o serviço de cirurgia também efetuou mais operações relacionadas com problemas ortopédicos, câncer da mama e outras e diz estar a trabalhar para que até setembro o hospital não tenha uma lista de espera significativa em cirurgias. Em áreas que o hospital tem recursos disponíveis, como sabemos há especialidades que dificilmente, e em todos os hospitais a nível mundial, tem que ter lista de espera, infelizmente. E nós estamos a ficar a mente a trabalhar para resolvermos e corrigir onde é que for necessário, mas sobretudo responder às necessidades da população. O PCA do hospital afirma também que o serviço de diagnóstico melhorou igualmente, com o aparelho de tomografia TAC a funcionar em pleno, afirma desmentindo aqueles que dizem que ainda esperam muito para fazer um TAC no hospital da Praia. Neste momento o hospital já fez mais de 200 exames de tomografia, ou seja, o hospital já pagou mais de 50% do valor que adquiriu o aparelho. Quer dizer que teve uma resposta, não é? A lista de espera da tomografia está em menos de 15 dias. Temos tido demanda, sim, e o custo do TAC neste momento é 4 mil escuros, só para fazer uma comparação com os privados, não é? Antes o hospital até pagava 5 vezes mais e neste momento estamos a um custo de 4 mil escuros. Sobre as listas de espera diz que a situação é mais preocupante nas áreas da cardiologia e da neurocirurgia.